Fala pessoal, bom dia a todos, hoje na nossa bancada temos aqui ó, Playstation 5, esse aqui é um FAT, é um 1014A e o videogame tá com esse sintoma, pessoal, olha só, vou ligar ele aqui pra vocês verem, deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera, deixa eu posicionar melhor aqui, vou ligar ele aqui ó, vocês podem ver, o videogame ligou, tá vendo aqui ó, ledzinho aqui azul, ó, led azul aceso, observem aí, tá? Ó, vocês viram que ele deu um piscozinho lá na tela né, mas nada de imagem, e ó, luz branca, tá? Luz branca e não temos imagem, então esse é o defeito do videogame, ele tá sem imagem, beleza? Então a gente vai fazer a desmontagem do videogame agora, vamos desmontar ele, vamos analisar e vamos ver se a gente consegue resolver o problema desse videogame aqui, beleza? Então acompanha aí no vídeo. E aqui pessoal, continuando aqui com a placa do Playstation 5, Vocês podem ver que eu já isolei aqui ó, esse setor do CI-HDMI, tá? Por quê? Eu analisei o conector, não achei nada errado, analisei os circuitos, tá? Analisei tanto em cima quanto embaixo, não achei nada de errado, tá? Vi os indutores né, a gente tem quatro, quatro indutores que são duplos, tá tudo ok, analisei, não tinha nada errado pra essa placa não gerar imagem. Então a gente vai aqui partir pra fazer a substituição do CI-HDMI, tá? O CI de imagem do Playstation 5. Então vamos tirar esse aqui, vamos colocar outro no lugar e vamos ver qual vai ser o resultado, aí se o videogame vai liberar a imagem, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí galera, o videogame já dando imagem, tá vendo? Troca do CI-HDMI, troca do conector que tava oscilando e aí ó, resolvido aí com sucesso. Desligar ele aqui, vamos dar aquecimento, fazer a montagem e show de bola. Mais um pronto aqui ó, PS5, tava sem imagem, troca do HDMI, tava com problema e troca do conector. E aqui tá, finalizado o PS5, ó, já tá montado aí, vocês podem ver, imagina lá na tela e mais um, é parado aí com sucesso. Tchau. 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 Tchau.